Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Longe de mim, hoje você está Mas te prometo que vai passar Amor proibido! Amor proibido! Amor proibido! E te ama, o que é o meque? Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Longe de mim, hoje você está Mas te prometo que vai passar Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Waduh, 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 membeli salap memakai uang Udah tau gak dianggap masih aja berjuang Anjing, dada gua sakit Anjing, dada gua sakit Waduh, waduh, waduh Waduh, waduh, possessions E tem uma mix Amor, amore, 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 am Mãe 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 M Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.